Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao sexto episódio do Ciclismo Podcast, o primeiro podcast diário sobre ciclismo mundial. Já se inscreve no canal e vamos às notícias! Hoje aconteceram as primeiras disputas do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike 2020 em Mairiporã, São Paulo. Pela manhã foram realizadas as provas de mountain bike e bike em categoria única tanto no masculino quanto no feminino. A nova campeã brasileira no feminino foi Luma de Lins, seguida de Isabela Ribeiro em segundo e Stephanie Lindolfo fechando o pódio na terceira colocação. No masculino, o campeão da prova e novo campeão brasileiro foi Jefferson Paiva, seguido por Juliano Cocuzzi na segunda colocação e Diego Knobbi em terceiro lugar. Já à tarde, foram realizadas as provas de short track XCC numa prova de 20 minutos mais duas voltas, tanto no feminino quanto no masculino. No feminino, a grande campeã foi Juliana Morgan com Raiza Goulon em segundo e Letícia Cândido fechando o pódio em terceiro. No masculino, Henrique Avancini não deu chance aos rivais e foi o campeão da prova, seguido por José Gabriel Almeida em segundo e Gustavo Xavier na terceira colocação. Lembrando que amanhã e domingo serão realizadas as provas de XCO. Fiquem ligados para os resultados. E hoje também aconteceu a primeira final elite feminina e masculina da etapa dupla da Copa do Mundo de Downhill em Lausanne, Portugal. No feminino, teve dobradinha francesa com Miriam Nicole em primeiro e Marine Cabiru em segundo. A britânica Tani Seagrave completou o pódio em terceiro lugar. Já no masculino, a lenda do Downhill, Greg Minard, venceu a final de hoje, com o britânico Matt Walker em segundo e Loic Bruni da França na terceira colocação. No domingo, acontece a outra final do Downhill. Fique ligado aqui no Ciclismo Podcast para os resultados. Para finalizar o giro de notícias de hoje, vamos à Volta à Espanha. Primoz Roglic da equipe Jumbo-Visma foi o vencedor da décima etapa, sua terceira vitória na Volta 2020. Primoz chegou a 3 segundos na frente de Richard Carapaz de Ineos e com a bonificação de 10 segundos pela vitória, também assumiu a liderança geral da Volta à Espanha, empatado com o mesmo tempo de Carapaz. E essas foram as notícias de hoje. Obrigado por acompanhar e até amanhã às 8 da noite. Valeu!